Olá pessoal, saudações em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas aqui no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos divulgar aí novas oportunidades, né? Lembrando que todas essas vagas que nós falarmos aqui nesse vídeo, os encaminhamentos serão enviados neste domingo, ali por volta das 7 da noite, porque as entrevistas serão na segunda-feira, já na parte da manhã. Então você que vai fazer a sua inscrição, preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você possa ter acesso a todas as informações e faça corretamente a sua inscrição. Você que está aí nos assistindo nesse vídeo, deixe por favor o seu like aqui nesse vídeo para que a gente possa estar fazendo essa interação. E por favor, nos comentários, nos comentários aqui nesse vídeo, deixe aí o seu testemunho, né? Coloque o seu nome completo, tracinho, e a sua opinião, o seu testemunho sobre o que você está achando aqui do trabalho realizado pela Comunidade Católica Gerando Vidas aqui, através do YouTube. É uma ferramenta nova para a gente, né? A gente não está acostumado com essa tecnologia toda, então a gente está aprendendo aí diariamente como utilizar melhor essa ferramenta. Então deixe aí o seu testemunho, por favor. Peço sempre para você colocar o seu nome completo, para que a gente saiba com quem estamos falando, não é verdade? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Preste atenção aqui nesse vídeo, lembrando que os encaminhamentos destas vagas serão enviados neste domingo às sete da noite. E se você puder, por favor, seja um amigo colaborador. Nós temos recebido muitos pedidos, muitas solicitações, e não temos conseguido ajudar a todos. Temos conseguido ajudar uma grande parte, mas a todos ainda não. Então se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br doi arroba comunidade gerandovidas.com.br Você que está ajudando neste momento, por favor, envia a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971. 982459971, que já tem voluntários lá para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade, saber o que nós podemos te ajudar também, né? Se por acaso for uma oportunidade para trabalho, sim, estaremos te encaminhando aí para uma oportunidade mais adequada, em acordo com o seu perfil. Como a gente sempre fala, em cada uma dessas ações de empregos que nós realizamos, no máximo 10% do total das vagas são divididas entre os nossos voluntários, que são aqueles que trabalham aqui para te acolher, e precisam ter um trabalho de carteira assinada, e também para os nossos amigos colaboradores, ou seja, é mais ou menos 5% para cada um. Então, se você puder, seja, sim, um amigo colaborador. Então, vamos lá, pessoal. Todas essas vagas são por uma indústria de alimentos, tá? Na verdade, é uma indústria que produz ração, ração para animal, né? É uma indústria de alimentos. Ela fica localizada na cidade de Duque de Caxias, tá? São 25 vagas. Se são 25 vagas, significa que serão encaminhados os 25 primeiros candidatos que fizeram a inscrição, que estejam no perfil, ok? Qual é o perfil dessa vaga? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. O salário oferecido é de R$ 1.619,00, mas todos os benefícios, incluindo a alimentação no próprio local. Dessas 25 vagas, 10 são para trabalho no período noturno e 15 para o período diurno. A escala de trabalho é de segunda a sexta e sábado, metade do expediente. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, vamos lá, preste atenção. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. Aqui embaixo, está escrito inscrições e tem um link. Clicou no link, abre o formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual é o seu endereço de e-mail. E você não pode errar, não é verdade? Porque se você errar o seu endereço de e-mail e for um dos candidatos selecionados, o encaminhamento não vai chegar para você, ok? Então, muita atenção quanto ao preenchimento do seu cadastro. Uma dica, principalmente você que está fazendo a sua inscrição através do aparelho celular. Dê uma verificada, depois que você digitar todos os campos, dê uma lida com muita atenção em tudo o que você digitou. Se estiver tudo ok, tudo ok, ou aperta o botão de enviar que ele vai vir para cá e aí nós vamos verificar quem está dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas oferecidas e aí enviaremos o e-mail aos candidatos selecionados. São 25 vagas, 25 encaminhados. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações que nós queremos levar até você. Um excelente final de semana. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.